E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou o Bruna Kanadim e galera, hoje nós vamos falar de Tokusatsu, nós vamos falar de Toei, nós vamos falar de cinema, filme, nós vamos falar de Super Sentai, nós vamos falar de Kamen Rider, nós vamos falar de Super Hero Senki, galera. Era um novo filme aí, crossing over de Kamen Rider, da franquia Kamen Rider com a franquia Super Sentai, que vai ser ali o encontro do Kamen Rider Saber com Zenkaiger, então vai ser muito legal, tem um hype grande aí pro filme. E, recentemente, saiu o pôster oficial do filme, o pôster é muito bonito e tal, mostrando ali no centro o Kamen Rider Saber e o Esquadrão Zenkaiger, né, poderosas máquinas Zenkaiger, então tá ali lado a lado o Toma e o Kaito, né, o Zenkaiger e o Saber. Mas, no pôster tem vários outros Super Sentai e Kamen Riders aparecendo, então você tem desde ali do Kamen Rider Ichigo até o primeiro vermelho ali do Super Sentai, né. E tem outros personagens, tanto os antigos quanto os novos, incluindo ali Kamen Rider Zio, Kamen Rider Kuga, Dekarendia e tal, e a galera tá ali observando bem o trailer. E o pessoal notou a presença de dois personagens desconhecidos, desconhecidos, o que levou aos fãs de Tokusatsu a especular, a concluir que esses poderiam ser os novos Kamen Riders, que seria ali um deles, seria o Kamen Rider Revice, Kamen Rider Revice, que vai ser a próxima série semanal de Kamen Rider, que vai ficar no lugar do Saber após o episódio final. Então, será que a Toei revelou aí, através desse pôster, o visual do Kamen Rider Revice, galera, da nova série de Kamen Rider? Então, muito louco isso, né. A Toei licou a própria série nova, quem diria, né. Não deve demorar muito pra Toei revelar o trailer ali, teaser, Kamen Rider Revice, né, até porque o Saber já tá na sua reta final, tá no episódio 40, né. Então, em breve eles devem fazer esse anúncio, mas tá aí. Pessoal, de toda forma, vai tá na tela aí a notícia, notícia vinda diretamente aí do site J-Box, site que a gente utiliza bastante, aqui no canal, como fonte das notícias de Tokusatsu, anime, cultura asiática em geral. Eu vou ler aqui pra vocês, galera, e já já eu comento mais, hein, sobre isso. Super Hero Senki, Kamen Rider Revice no novo filme da Toei. Será que o Kamen Rider Revice vai estar no filme? Vai fazer ali uma aparição? Um suposto Rider, com aparência monstruosa, aparece no segundo pôster do filme Cross The Over. Ah, então esse é o segundo pôster, já tinha saído o primeiro. Aqui a notícia. A Toei divulgou o segundo pôster do filme Saber Mais Enkaije Super Hero Senki, que estreia em 22 de julho nos cinemas japoneses. O material promocional chamou atenção por apresentar um novo personagem. E ali é o Kamen Rider, supostamente esse seria o Kamen Rider Revice, mas não tá confirmado, né. E a gente só fica na especulação, que a notícia continua. Várias fontes especializadas em Tokusatsu estão afirmando, precipitadamente, que o personagem com aparência monstruosa é o Kamen Rider Revice, cujo seu nome foi registrado em maio pela Toei. Mas até o momento, a Toei não oficializou o personagem, e sequer há uma confirmação que o Monstrengo é mesmo um novo herói. Então não é oficial, galera, tá? Tem como rumor. Quem acompanha ano após ano as divulgações de Kamen Rider sabe que as estreias acontecem em setembro ou outubro. Há ocasiões onde os visuais dos heróis são vazados, através de publicações, dias ou horas antes da Toei divulgar a nova série da franquia. O mês mais propício para isso é julho. Ainda estamos em junho, portanto, confirmar sem nenhum sinal verde da Toei pode ser um erro crasso. O personagem ainda é desconhecido e nem ao menos sabemos se ele será inimigo ou aliado. Aguardemos então, pois dificilmente a Toei divulgaria o visual do próximo Rider antes mesmo de uma coletiva de imprensa. Neste ano, Kamen Rider continua em exibição nas manhãs de domingo na TV Asahi. No mês passado, a Toei anunciou os projetos Futupi, anime baseado no mangá de Kamen Rider W, o Kamen Rider Double, a série Kamen Rider Black Sun, reboot de Black Kamen Rider, né? Kamen Rider Black, e o filme Shin Kamen Rider. Também vai ao ar nas manhãs de domingo, da TV Asahi, a série Kikai Sentai Zenkai, que homenageia todas as séries Super Sentai. Fonte da notícia, a própria Toei que liberou o pôster, né? Então isso é uma especulação baseada no pôster. Então tá aí, galera, é os Kamen Rider ali com dentes afiados. O que eu acho sobre isso? Bom, pode ser e pode não ser, né? No fim das contas, são dois personagens ali desconhecidos aí da fanbase de Tokusatsu, então é uma dedução que faz sentido ser aí os novos Kamen Rider, né? Ser ali o Kamen Rider Revice, no caso esse com vermelho ali com os dentes, que faria até sentido, porque lembra ali a aparência de um Kamen Rider. A gente não sabe nada ainda sobre Kamen Rider Revice, e não era nem pra gente estar sabendo o nome da série, né? Porque isso foi um vazamento ali dos Datamai e da Toei. A galera começou ali a vir uns leaks, né? E meio que se provou falso de que essa nova série de Kamen Rider teria temática de dinossauros. Aí começou a pipocar ali imagens e falsas artes conceituais do visual do personagem, e já se prova... E se for mesmo esse personagem que aparece no pôster, já trata como fake porque ele não se parece com o que vazou, então você já tem pelo menos aí umas duas versões supostas de como é que é o visual do personagem, e a terceira que é a do pôster, né? Vamos ver, vamos ver. O filme estreia mês que vem ali no Japão, né? Então lá pro final do ano, ou no começo do ano que vem, a gente deve ter acesso ali pra conseguir assistir esse filme, o Super Hiro Senki, e poder ter essa resposta. Meio que o filme vai ser exibido em julho e agora, a gente já vai saber, né? Porque um blog japonês, ou site, portal japonês, vai confirmar que é realmente o Kamen Rider Revice. E no YouTube você vai encontrar cenas do filme e tal, mas o filme completo mesmo a gente vai demorar um tempo aí pra poder assistir. E o que eu acho sobre isso? Bom, eu curti ali o visual, né? Um visual diferente. Realmente lembra Kamen Rider, né? Se você fizer ali um esforço, né? Porque tem ali os olhos grandes, ali um V que simularia as clássicas antenas, né? No caso, de uns tempos pra cá, não necessariamente são antenas. E os dentes ali, pra ter uma aparência monstruosa, tem a ver com a temática de Kamen Rider, né? Que a essência da franquia é o cara que é transformado contra a vontade num monstro, né? Num super-herói. E acaba usando aquele mal pra fazer o bem, né? Combate o mal com o mal. Então tá ali. Então faz sentido. Vamos ver. Quando estrear o filme a gente vai descobrir que personagens são esses daí, né? Mas tá aí. Galera, e vocês? O que que acham? E vocês que tão aí no hype do Super Hero 5, acham que esses aí são os novos Kamen Riders mesmo? Ou são ali personagens criados pro filme? O que que é? O que que vocês acham dessa notícia toda? E como é que tá a expectativa de vocês aí, tanto pro Super Hero 5, quanto pro Kamen Rider Revice? Deixa nos comentários aí a opinião de vocês aí. É isso. Pessoal, deixa o like no vídeo se vocês curtiram o vídeo. Se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito, quem é novo aqui no canal, né? E continue nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Kamen Rider, Super Sentai, Super Hero Senki, Crossing Over, Filme, Toei, e muito mais aqui no nosso canal Nerdices Sem Limites. E falou, galera!